Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem você fala é Fábio Sorata e no vídeo de hoje nós vamos fazer o quê? Nós iremos fazer o quê? Nós iremos fazer uma Unbox de uma Bundle de Guerra dos Irmãos. Última edição de Magic lançada nesse ano de 2022. Essa Bundle chegou para mim através do pessoal da Marginal Top, tá? Top zero, o pessoal da Marginal mandou para mim aqui, sempre apoiando o canal. E eu aproveitei, já que eles estavam mandando uma Bundle, o que eu fiz? Pedido de Singles para melhorar meu deck. Obviamente, eu não ia perder essa oportunidade, tá? A Margedon está com desconto de 25% a 30% nas Singles, lá na loja deles, lá no site, tá? Black Friday, até o final de novembro, não perde essa oportunidade. Corre lá e faça o seu pedido para você pegar esse super desconto. Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo, tá? Depois que você terminar de ver o vídeo, você vai lá e faça os seus pedidos, tá? Também deixei aqui embaixo, aqui, nos comentários, o que você acha que eu vou tirar nessa Bundle. Eu quero tirar algumas coisinhas, tá? Algumas coisinhas bem baratinhas aí para colocar nos meus decks de comando e quente. Nada muito caro, tá bom? Dito isso, vou passar um recadinho rápido para vocês. Curte o vídeo agora, porque no final você pode esquecer. Se inscreva no canal e ative o sininho para quando sair vídeos novos você ser notificado, tá? No canal eu trago aqui um box, eu trago top 10, eu trago aí decks, techs, eu trago diversos assuntos aí do México, tá bom? Então, para você não perder seus conteúdos, se inscreva no canal. Agora, dito isso, vamos deixar a relação e bora começar essa unbox gostosinha. Bom, pessoal, mudei aqui a câmera, tá? Para ficar mais fácil para vocês verem as cartas. Para início de conversa, nossa bundãozinha aqui, ó, coisa rápida, né? Vem com 8 Busters, Busters Draft, tá? Vai vir com uma carta ali, alterada, foil, vai vir com um dado verde ou vermelho, aí, ó. 20 terrenos, foils, tá? Básicos, e vem uma caixinha para guardar ali as nossas cartas, tá? Bom, vamos abrir aqui pela lateral. Sempre eu sofro um pouquinho, né, para abrir essas bundles. Mas está aí, ó, rapidinho. Aqui, ó, já estava sofrendo de novo. Vamos tirar ela daqui de dentro. Opa, beleza. Tem com um, acho que é um posterzinho, né? Legal. Bandãozinha aí, ó, bonitinha. Ok. Vamos abrir ela aqui. Colocar para cá. Aqui nós temos alguns marcadores, né? Como sempre. Marcadores. Divisórias. Ok. Vamos lá. Dado aqui, ó. Verde. Até bonitinho o dado. Dado não, spin down, né? Dado. Para mim é um dado de 20 lados, tá, galera? Spin down, dado de 20 lados. Aqui os terrenos. Deixa eu tirar tudo aqui de dentro. Fica mais fácil. Caixinha, vou deixar aqui na lateral. Deixar os busters posicionados aqui, desse lado. Já, já a gente abre eles. E aqui os terrenos básicos, tá? Acho que esse aqui é os foios. Deixa eu abrir logo para vocês. A arte, a carta, né, promocional que vem, dentro da bundle. Uma arte aí, acho que antiga, né? Foio. Legal. E aqui os terrenos foios. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Acho que aqui fica legal para vocês darem uma olhada, tá? Pântano, montanha, floresta, planície. Essa planície tá bonita. E vai novamente, né, repetindo aí. Bonito. Talvez eu faça alguma coisa com essa... Talvez eu faça alguma coisa com essa comandante. Tinha de sair do foco, eu tive que parar o foco, arrumar o foco ali. E aqui, tá vindo também dentro dessa bundle, né? Uma carta aí de Transformers. Ó, legal. Tô querendo montar um deckzinho Rakdos. Talvez eu faça algo interessante com isso aqui. Olha, ainda sacrifica artefato. Legal. Interessante. O próximo deck que eu tô montando pode ser interessante. Ok? Não, nem, nem, não. Vamos para os bustos ali que é o que nos interessa, beleza? Aqui duas vixinhas, né? Ensinando a jogar. Básico, básico. Estudo a bundle. Vamos lá. Vamos começar a abrir esses bustos aqui, galera. Vamos ver o que a gente vai tirar aí. Vamos lá. Bonito, né? Terreno. Vou direto para os incomuns. Ok. Oh, legal. Ah, é essa... Nesses bustos, né? Na verdade, nessa coleção, tá vindo esses artefatos assim com essa arte antiga, né? Bem legal. Bom, Lora. Lora da terceira via. Lora da terceira via. Vocês sabem como é que é, né? Quando ela entra no campo de batalha, ela quebra um artefato ou encantamento. Dois barrom, vigilância. Você pode virar ela. Você, um oponente, compra uma carta. Você, um oponente alvo, tá? E uma foilzinha aqui. Ixi. Ah, vamos separar aqui, ó. Vamos separar dessa forma. Ok? Achar aqui em cima aqui. Vamos separar dessa forma. Vamos lá. Vamos lá. Oh, mãe, ele aí, ó. Forte. Lindona. Oh, olha lá. Estrela. Acho que é estrela cromática, né? Legal. Pra cá. Isso aqui eu nem sei, gente, se tá valendo alguma coisa ou não. Vocês deixam nos comentários aí, tá? E uma cartinha aqui. Foil. E o token, né? Legal. Deixa eu só colocar isso pra cá. Nem sei se... Nem sei se tá valendo alguma coisa, galera. Só. Vamos abrindo aí. Bom, essas duas aqui eu achei top, tá? Porque eu tô montando deck de artefato. Pra mim, perfeito. Adorei. A destreza do cara aqui pra abrir os Busters, vocês já viram, né? Como eu sou bom pra abrir Buster. Vamos lá. Ó, até fere aí, ó. Acho que é arte estendida, né? Legal, legal, hein? Bonito. Eu, eu não... Possivelmente eu não vou usar isso. Possivelmente eu vou passar. Porque eu não tenho nenhum deck que eu esteja planejando pra ele. Mas muito bonito. Muito bonito mesmo. Deixa eu pra cá. Revoque, né? Removedor firexiano. Legal também. Eu tenho um. Vou trocar por essa arte que tá mais bonita. Vem pra cá. E aí, o nosso encantamento aqui, raro. Ok, galera. Vamos continuar aqui. Vou colocar isso pra cá. Nossa, tá bonita demais, ó. Assinada ainda. Montanha forte aqui também, ó. Linda demais. Montanha não, hein? Nossa, a minha leitura tá uma merda, hein, galera? Pântano. Uma montanha. Deixa aqui do ladinho. Ah, isso aqui é legal, tá? Isso aqui eu queria, ó. Isso aqui vai... Vou deixar até do ladinho aqui, ó. Vou deixar aqui em cima. Porque isso aqui eu quero pro meu deck de Kinnan. Entra, compra uma carta, paga dois e... Adiciona mano de qualquer cor. Vem pra cá, ó. Deixa eu ir aqui. Oh, legal, legal. Deque de artefatozinho, ó. Bem legal. Custo zero, vira, sacrifica. Você vai lá o topo do Grimorio ali. De jogador alvo, né? E na próxima ali... Na próxima manutenção você pode estar comprando uma carta. Legal. Gostei. Legal. Não sei se isso tá valendo alguma coisa. Deixei nos comentários. Pra cá. E a faiozinha. Bonito. Vamos lá, galera. Falta quatro bustos aí. A gente acha que tá indo bem, tá? Tirou o Teferizinho legal aqui, ó. Tirou esses artefatos, né? Não sei se eu não disse em português não, tá? Vixi Rã é alguma coisa aí, tá? Coloca nos comentários aí. Coloca nos comentários qual o nome disso aí. Legal. Eu gosto, eu gosto dessas artes assim. Legal, legal. Eu peguei... O triste disso aqui é que eu peguei uma dessa recentemente na arte antiga. Isso aqui é basicamente três manas, né? É dois, três. Não, três, dois, na verdade. Quando um artefato for colocado no cemitério, né? Eu posso pegar ali um de custo menor, tá? Na verdade, eu posso pegar uma criatura ou um artefato mesmo. Eu posso pegar um artefato, é, do meu cemitério de custo menor. Então, um artefato foi colocado no cemitério. Eu vou lá e pego um artefato de custo menor do meu cemitério e coloco ali na minha mão, né? Acho que é isso mesmo. Retorne... É, retorna pra mão. Eu peguei um desse recentemente na arte mais nova, né? Essa arte antiga aqui. Eu vou substituir pra essa arte antiga porque é muito bonito. Bom, isso aqui é legal. Não sei se tá valendo alguma coisa. Você dois, duas manas, paga três, vira, procura ali um termo básico e... Coloca na mão, depois de barulho de barulho. Não sei se isso falha alguma coisa, mas é bonita essa arte, tá? Próxima aqui, né? Pô, legal, a rara do Buster aí, ó. Duas manas, você vai aliar não lente permanente, né? O dono dela pode conjurar ela pagando dois a mais, tá bom? Do exílio. Legal, ela vai pintar num deck meu aí, possivelmente. Legal. E a nossa foil do Buster. Eu não sei vocês, mas eu acho legal abrir o Buster, sim. Aquela expectativa. Será que vem alguma coisa boa? Será que vem alguma coisa que vai estragar o meu Buster? Agora sim, ó. Tá vendo? Agora é uma floresta. A outra eu tinha falado montanha, né? Eu acho ou foi uma floresta. Eu não lembro. Agora sim, uma floresta aí pro arte. Bonitona pra gente. Ô, eu também queria isso, hein? Legal. Isso aqui, ó. Um deck de roco. O meu deck de roco tava pedindo isso aqui que vocês não têm noção, galera. Muito legal. Duas manas, exila ali todos os cemitérios. E durante o resto do turno ali, o pessoal só pode castar criaturas, tá? Ele pode castar, não podem castar não criaturas. Então só pode, até o final do turno, só pode castar criaturas. Isso aqui pro deck de roco é uma máquina. Também queria muito isso aqui pro deckzinho de roco, tá? Uma mana. Quando ele morrer, você ganha dois de vida. Paga uma vez, sacrifica e destrói um artefato ou um encantamento não criatura. Muito legal. O deckzinho de roco agradeceu nesse momento insanamente. Bom, legal também. Vai pro meu deck de artefato. Duas manas, entra ali, compra uma carta. Quando for pro cemitério, você compra uma carta. E a nossa rara do buster, tá? Não sei se está valendo alguma coisa. Mas as que eu tô querendo, pelo menos isso tá vindo, né? E a nossa foil aqui. Ok? Vamos lá. Fichinha. Cheio de soldado. Tá acabando, galera. Tá acabando. Eu acho que tá bom, tá? Eu já tirei muita coisinha que eu queria. Tô feliz, muito feliz com essa bundle. Aqui, vamos lá. Coisinhas que eu queria, veio. Muito feliz mesmo. Pô, legal, legal. Eu já vi jogando alguns decks, tá? Eu não vou jogar com isso, possivelmente. Pô, legal. Swift Boots aí, ó. Arte antiga. Bonita. Eu tenho ela. Vou trocar, né? Possivelmente vou passar outra. Vou ficar com essa aqui. Gostei. E a nossa rara aqui do Buster. Não sei se está valendo alguma coisa. Isso daí. Vamos lá. Foz. E veio essa aqui também, legal, tá? Eu nem sei se ela tá valendo alguma coisa. Legal. Deixa eu aqui. Bom, nosso último Buster, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente tira alguma coisa aqui. Muito foda. Eu acho que ela tirou bastante coisa legal, tá? Minha opinião. Não sei se vocês vão achar a mesma coisa. Vamos lá, vamos lá. Legal, legal. Bom, só falta... Agora só falta outra parte, né? Vamos ver o que tem aqui atrás? Malfoy. Só falta outra parte, né? Pra completar aí o Planswalker monstruoso. Legal. Vou passar, possivelmente. E é isso, galera. Bom, acabou nossa Unbox aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu achei de interessante, né? Que a gente tirou aí, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Fica legal pra vocês. Isso aqui é porque, na verdade, isso aqui eu queria muito, tá? Essas aqui... Eu queria bastante. Essas aqui não, né? Essas duas ali sim. Essa com certeza. Essa também. Eu já tinha. Isso aqui eu queria. É. Isso aqui era o que eu queria, tá, galera? Por isso que eu tô feliz. Tô muito feliz porque eu queria ver muita coisa que eu queria. Isso aqui é o que veio aí das raras aí dos Busters, tá? Isso aqui eu também queria bastante. Fica ali. Até ferizão. Muito legal. Vou passar isso. Isso aqui eu também queria. Pronto. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da Unbox. Deixa aqui nos comentários se você... Se você abrisse uma bundle dessa. Se você ficaria feliz. Ou se não veio aí o que você acharia que viria, tá? Tô muito feliz demais. Muito obrigado. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fui.